E no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo chamado Rivals Rivals, pra quem não conhece, é um jogo do Roblox de Teiro Nossa, é tão bonitinho, né? Olha que bem, tem E hoje eu vou jogar umas partidas aqui e vou gravar pra vocês Ai, mas Nicolas, o teu canal não é de Brookhaven Não, o canal é meu, eu faço o que eu quis Uh, lacrei, 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 lacrei Olá, vamos pro PVP Eu vim aqui, ó, carinha level 39 Bora lá Ih, lá, ó, tá comidinho Vamos nesse daqui, ó, 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 bora Vamos lá, vou selecionar, eu gosto do mapa arena O mapa arena pra mim é maravilhoso Espingarda, arma freira, serra elétrica e motolotove É isso que eu gosto, galera É isso que eu... Ó, cara, ele também tem, ô, freira Toma, então Ah, toma, então Ah, toma Vem aqui Pupo pai Pra quem não conhece esse jogo, ele é assim Quem faz 5 pontos, ganha Simplesmente isso Bora Vou com esse mesmo pack Ó, ó Ó, ó, tomando dano O cara tá tomando dano, ó Ó, ó, ó Por que a arma dele tá... Ai, ele saiu do jogo Vamos lá, vamos de novo Bora de novo Aqui, ó Vamos ver se alguém vem Bora, bora Eu level 51 como cara level 57 E aquele foguinho ali que vocês viram, galera Significa quantas vezes você ganhou um jogo Ele ganhou 7 vezes partidas sem morrer Vamos tentar tirar isso agora dele Esse lugar daqui, ó Bora Ih, ó ele aqui, ó Cara é bom de mira Cara é bom de mira Esse cara é bom de mira Ai, é Ai, vou tomar Vou tomar Vou tomar Vou tomar Vou tomar Cadê? Cadê? Ah Ele tava com 3 de vida 3 de vida Não, peraí Vou trocar Vou trocar pra esse aqui, ó Vou trocar pro RPG, é igual Vamos lá Boa Um a um Vamos lá Agora eu vou fazer o contrário Vou vir aqui por baixo, ó Aqui, ó Isso Cadê? Cadê? Ó Tomou mais dano Aê 2 a 1 Vou tirar aquele foguinho dele Ele ganhou 7 partidas sem morrer Agora ele morre Vamos lá Bora Só sabe eu sei esse vídeo Tá bravinho, tá? Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá? Tá nervoso, tá? Toma então Seu bravinho Ele tá bravo, gente Ele tá bravo Ele tá nervoso Ui Que dó dele Ai Toma Ai, caramba O cara teleportou pra trás Olha Olha, tá com raiva Ele tá bravinho Ai, meu Deus Tá bravinho, meu Deus Vai 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 Mais um Pai Ele morreu com fogo Olha ali em cima, ó Bora Revanche Bora Revanche Falei tudo errado Mas bora Revanche Olha ali, ó Vai Vai Lança Ai Mais um tom Mais um tom Mais um tom Aê Bora Por favor Vamos lá Que legal Vamos lá Ó Ó 4x2 4x2 Você sabe usar isso? Faz velho Fih Ai Ai Vai Vai Morrer Vai Morrer Fih Fuuu Boa, garoto Então tem 4x2 Maravilha Bora de novo Bora de novo Bora de novo Ai, ele quitou Não consigo ir, ó Ai, chorão, velho Ó, esse acabou que é level 66, galera Vamos jogar contra ele Ele é bem mais level do que eu Ou no arena Arena é top Eu gosto do arena porque ele é curtinho Fica legal Vamos lá RPG Onde é RPG agora? Vamos lá Ai, meu Deus Ah, ele foi de RPG também Nossa, velho Tá lagado Vai Nossa, mano Tá muito lagado Morre, nunca Aê Foi Vamos lá Bora 1x0 Ó, ele não foi lá Ah, ele vai vir de motocerra Ah, toma Não ganhei um dano Ele não me deu um dano Que emoção, Brasil Bora Ah, vai vir de 12 Vai vir de 12 Vai morrer Vai morrer É o fogo Mano, é muito apelão Esse combo de arma É muito apelão Muito apelão Muito apelão mesmo Vamos lá 3x0 já Olha Tá tomando Ó Uh Cadê? Oh 4x0 Volta de partida Mais um Nós ganha Bora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, fogo Iuh Uruu Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali, ó 5x0 5x0 O cara Leve um 60 Perdeu pra mim Cara Muito bom Muito bom É isso galera Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui o que você achou desse vídeo E só bora galera Só bora Até mais Falou e fui